Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde Novo Atina. Tô meio sumidinho aqui no YouTube, mas tô fazendo conteúdo direto lá no Instagram. Se você não me segue lá ainda, ó, me segue. Essa roupa aqui é igual do Twitter. Lá eu falo bastante de Big Brother. Olha que interessante, os Brothers fizeram um desfile exibindo corpos imperfeitos. Participantes fazem homenagem para Yasmin após comentários sobre o corpo da Sister. Teve um participante aí, pra quem não tá assistindo Big Brother, que ele foi eliminado muito por causa de comentários que ele fez. Comentários pejorativos, né? Aqueles comentários crotinho que a gente ainda ouve, vez ou outra aí, de homens falando sobre corpos de mulheres. Então, tava falando ali que só tinha mulher feia, que tava muito abaixo do nível ali, que não tinha nenhuma muito bonita. E olha que interessante, essa história veio à tona hoje, já vários dias depois que o cara já foi eliminado. Tem gente que estava no quarto, na conversa, naquele dia que ainda não foi eliminado, mas estão tentando dar a volta por cima, dar o famoso migué aqui. Tem um videozinho, mas vamos ler aqui. Após mobilização de Vanessa Camargo, para homenagear Yasmin, os participantes do BB24 fazem desfile exibindo corpos imperfeitos na área externa da casa. O movimento acontece depois de um papo entre os Brothers sobre o corpo das mulheres no reality. vira a tona. Eu sou mãe e também tenho estrias, diz Denise e Anne ao desfilar. Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho, fala Matheus. Meu corpo é lindo, uma africana com a virilha preta escura e o bumbum também, diz para a Lady L. Me amo como eu sou, tenho celulite, um monte de estrias, marcas nas costas de dança e eu me amo como sou. Você é bela, afirma Isabelle. Ah, carinha da Yasmin, gostando também de ouvir. Brasil, esse aqui deve ter sido da Bia, né? Não foi, olha só, como chama. Brasil, o meu é para quando olham no meu rosto e dizem que rosto lindo, que olho lindo, mas podia emagrecer, né? Aqueles que tem mania de pegar no meu peito sem minha autorização, achando que é brincadeira, mas não é não, diz para Michel. Tô de roupinha de malhar, tenho quadril largo, tenho gordura aqui, celulite, diz Giovanna para Yasmin, que assiste ao desfile dos Brothers sentada na área externa. Me sinto uma grande gostosa com as minhas celulites, a minha barriguinha, os meus peitões, igual a você. Uma grande gostosa minha inspiração, diz Raquel e para Yasmin. A Raquel é doceira, entrou na casa, não foi muito doce, né? Pelo que eu vi aí. Eu detesto ficar de biquíni, porque eu odeio o meu umbigo, porque o meu piercing estourou, um buraco enorme. Isso sempre foi uma fraqueza para mim. Minha cesárea eu tô sempre escondendo. Eu não gosto dela, mas agora eu vou usar biquíni mais baixo, porque também é a minha história. Eu tenho que amar cada coisinha, revela, Fernanda. Muito bonito isso aqui, cara. As pessoas falam do nosso corpo, mas isso não define quem a gente é. A gente não tem que ter vergonha de mostrar nosso corpo e que é a gente, diz Alane. Nossos corpos, mesmo com defeitos, são as nossas casas. E eles nos trouxeram até aqui. Então eu sinto orgulho do meu e sinto orgulho do seu também. Você é linda, você é perfeita, observa, Pitel. O que eu falei para você hoje? Não se apaga por nada. E quem falar qualquer coisa, você ó, diz Rodrigão. Eu quero nem saber o que ele fez com a mão, nem se você ó. Estou vencendo a minha vergonha para estar aqui também por causa de você. Fiquei com muita vergonha de vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas estou aprendendo junto com eles e o que estão fazendo. Estou me sentindo representado juntamente com você, diz MC Bin Laden e aperta as mãos da modelo. O Bin Laden já há muito tempo ele aparece sem camisa, né? Então tem algumas pessoas até que questionaram, né? Pô, mas o Bin Laden nunca teve vergonha. A gente nunca sabe, né, o que está passando dentro da cabeça da pessoa. Então, por mais que a gente já tenha visto vídeos aí do Bin Laden sem camiseta, às vezes a pessoa, ela está na situação que ela fica ali, mas não quer dizer que ela está confortável, né? Às vezes a gente aparenta estar confortável e não está. E a Asmenda brinca, ai gente, que ódio! Em quem eu vou votar agora? Eu amo vocês, recebe um cor de gostosa de todos os participantes. Eu achei muito legal isso, cara, porque, assim, tem gente que associa fazer exercício com ter um corpo perfeito ou melhorar esteticamente. E atividade física, exercício físico, não é sobre isso, né? Isso pode ser uma das consequências. Agora, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar da saúde, não em virtude de parecer algo esteticamente agradável. Porque esteticamente agradável é uma coisa individual, é uma coisa completamente subjetiva. Então, tem pessoas que gostam de um corpo de uma pessoa de um jeito X, tem pessoas que gostam de um jeito Y, tem pessoas que gostam de um jeito W, de um jeito Z. Assim, é óbvio, óbvio, né? Que quando a gente fala de um corpo padrão, com uma pessoa, quando você fala de uma pessoa bonita, uma pessoa padrão, você já imagina automaticamente uma pessoa forte, né? Você tá falando de um homem, você imagina ali uma pessoa forte, uma pessoa musculosa, com o corpo definido, com baixo percentual de gordura. Quando a gente fala de uma pessoa bonita, mulher, você imagina uma mulher magra, né? Uma mulher ali que tem a cintura menorzinha, peito, bunda. Só que isso é construído, né? Socialmente. Então, a gente não nasce com esse padrão de beleza colocado na nossa cabeça. A gente aprende que isso é bonito. Em outras épocas históricas, outras coisas, outras aparências foram mais agradáveis a todo mundo, né? Então, a gente tem que parar de achar que alguém é mais bonito porque é magro, né? A gente tem que tentar desconstruir essa imagem. E isso não quer dizer aceitar sedentarismo, aceitar excesso de gordura corporal, aceitar flacidez muscular. A gente tem que fazer as duas coisas juntas, sabe? Você tem que ter o pensamento menos dicotômico de bem e mal. O pensamento é, você tem que fazer atividade física primeiro porque você tem que ser uma pessoa mais bem condicionada, tá? Porque ao longo da vida a gente vai perdendo o condicionamento. Então, mesmo que você não queira ser mais condicionado, mais bem condicionado, você tem que saber que você vai perder condicionamento. Então, você tem que pagar essa conta, né? A mesma coisa acontece com força. A gente vai perdendo força ao longo da vida. Depois dos 25, 30 anos, se a gente não faz exercício, a gente vai perdendo força. A gente vai ficando mais fraco. E essa fraqueza é causa de muitos problemas que pessoas mais velhas de 40, 50, 60, 70 anos têm que acham que está associada à idade, mas ela não está diretamente associada à idade. Ela está associada à fraqueza que veio com a idade porque a pessoa não fez exercício. Então, a gente tem que tentar fazer exercício para reverter ou pelo menos minimizar essas perdas de condicionamento, de força que a gente tem ao longo da vida. E, obviamente, se você acha esteticamente bonito ter uma bunda maior, ter uma cintura mais fina, ter ombros mais largos, você pode também trabalhar isso e está tudo bem. Não é aqui uma questão, de novo, aprende isso aqui. Não é uma questão de ter o ponto de vista de que você só pode fazer exercício para cuidar da saúde. A questão é que só fazer exercício para cuidar da estética é muito pobre. É um desperdício. Atividade física, exercício, reeducação alimentar, vai muito além disso. O básico disso, o fundamento disso tudo é você ter a saúde melhor, é você ter uma vida melhor. Depois, se você aliar essas coisas, fatalmente, você vai acabar construindo um corpo mais parecido com o que você quer. Agora, essa busca, ela não pode partir do você querer ter uma aparência diferente e depois se preocupar da saúde. Sabe por quê? Porque a aparência, ela não muda tão rápido assim quando você faz exercício. E aí, o que acontece? Isso gera ansiedade, a pessoa fica no bode, ela fala, meu exercício não está funcionando. Ela vai se meter em fazer alguma cirurgia estética. E aí, o que acontece? Muita gente se dá mal fazendo cirurgia estética, né? Ou se dá mal porque gastou uma fortuna e não ficou com a aparência que queria. E tem gente que, no pior dos casos, acaba falecendo. E aí, a vida acabou. Ela só vai ter um corpo que ela quer, talvez, numa próxima encarnação, se é que ela acredita em encarnação. Não é verdade? Então, exercício é para ser feito. Ponto final, tá? A gente tem que tentar fazer exercício na nossa vida. O exercício que você puder, o exercício que você goste. Eu sempre falo aqui que a gente tem que tentar trabalhar as três capacidades físicas, pelo menos, né? Força, flexibilidade e condicionamento aeróbico. Faz o melhor que você pode nas três. Se você fizer uma academia, você vai poder fazer as três coisas dentro da academia. Se você assinar a Queima Diária, que inclusive está rolando promoção agora da Queima Diária, hoje e amanhã, e acho que só até quarta-feira, você, assinando por esse link que eu vou deixar na descrição aqui, você pode assinar e vai ganhar dois acessos pelo preço de um. Lá você também vai ter um monte de programa que você pode ganhar força, pode ganhar condicionamento físico, pode ganhar flexibilidade. Você, treinando em casa, você consegue fazer isso, tá? Exercício é para ser feito, para melhorar a sua saúde. Em segundo lugar, você vai ver os aspectos estéticos também funcionando. Agora, aspecto estético, ele vem a partir da funcionalidade. Então, o músculo vai ficar maior se você conseguir mostrar para ele que você precisa de mais massa muscular. Como? Fazendo exercício, tá? Não é colocando algo dentro dele, não é fazendo alguma coisa estética. As suas reservinhas de gordura vão sumir da barriga, vão sumir do bumbum, vão sumir de onde que tiverem que sumir, se você mostrar para o seu corpo que você não precisa mais delas, tá? Não é com cirurgia estética. Nosso corpo, ele pode ser bonito de várias formas, tá bom? Não vai nessa de achar que só tem um tipo de corpo bonito, porque está ficando cada vez mais claro e mais popular que isso é uma grande bobagem. Exercício não é para isso. Exercício não é para associar com clínica de estética, tá bom? Exercício é vital, é fundamental para a nossa vida, para a gente ser feliz. Tenha o corpo que você tenha.